Estava mutado. Bom, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Como o nosso colega anterior falou, realmente fora do Brasil, o pessoal gosta muito de brasileiros pela criatividade que a gente tem, pela não preguiça de fazer as coisas, né? É bem bacana ouvir um pouco sobre isso. Bom, hoje a minha palestra vai ser para falar das novidades do PHP 8, que tem sua data prevista aí para o final desse ano. A gente vai falar da timetable logo em breve. Bom, quem sou eu? Ops. Bom, a agenda dessa apresentação vai ser quem sou eu, a timetable da versão nova do PHP. O que há de novo? Eu vou falar de alguns recursos novos, algumas mudanças de recursos existentes. Para quem já deu uma lida sobre o PHP 8, eu vou falar do JIT. A gente vai falar um pouquinho desse cara aqui, tão falado aí para quem já leu sobre o PHP 8. Se der tempo, a gente vai ver uma demonstração de benchmark e alguns links úteis. E se tiver tempo, a gente vai abrir para questões. questões, ok? Talvez está tudo certo, se todo mundo me ouve belezinha. Beleza. Próximo. Quem sou eu? Bom, sou o Guilherme. Eu sou desenvolvedor sênior, mais focado em PHP, mas tenho alguma experiência já em Python. Brincando um pouquinho com o Golang. Também tive experiência como gerente de desenvolvimento aí no Brasil, numa empresa bacana demais de trabalhar, que é a Solute. Atualmente, estou trabalhando aqui no Canadá, para uma empresa que mexe com apps para e-commerce, mais especificamente para Shopify e outras plataformas de e-commerce. Bom, eu graduei no Cefete. Hoje chamei FG, mas na época era Cefete. E eu pós-graduei no FG. Fun fact disso é que eu formei em redes e sempre trabalhei com desenvolvimento. O que é legal, o que foi bacana para mim, porque eu tive a oportunidade de... Eu tive a oportunidade de fazer esse meio de campo entre infraestrutura e desenvolvimento. Ok? Bom, tive boas notícias, que a gente pode passar um pouquinho da meia-noite. Legal. Então, acho que a gente vai ter tempo para perguntas. Bom, a timetable postada aí no site do php.net é essa aí. Hoje, curiosamente, é dia 9 de julho e eles lançaram uma versão nova que eu consegui, enfim, compilar ela aqui para fazer alguns testes. Não tive tanto tempo para testar se... Alguns recursos que eu vou falar aqui se eles já estão disponíveis. Mas existe essa fase aí, né? Essas fases, né? E agora, no dia de hoje, foi lançada uma release, a Alpha 2. Beleza? A gente pode ver que a previsão é de que o PHP esteja disponível no dia 26 de novembro. Essa timeline, pelo texto deles, ela, teoricamente, vai seguir a sequência do PHP 7.4. Foi mais ou menos esse tempo que eles gastaram. Bom, primeiro recurso que é novo, que eu achei bacana demais, que é o Union Types. Basicamente, o Union Types é... Todo mundo conhece que o PHP é fracamente tipado, mas nas últimas versões vem sendo lançado esse recurso de tipagem, que é bem comum nas grandes linguagens aí. Mas agora, nessa nova versão, eles propuseram, e já foi votado, né? Para que se haja múltiplos tipos, né? No input de uma função e no retorno de uma função. Então, basicamente, esse Union Types é para permitir isso. E tem duas formas de você fazer um Union Type de null, né? Enfim, uma variável nula, né? Que seria com essa opção... Vou passar o mouse aqui. Com essa opção do null ou o question mark, né? A interrogação. Então, você tem essas duas opções de dizer que o... Enfim, que o parâmetro, ele pode receber um tipo, né? De uma classe ou... Ou nulo, né? E nós temos o void, mas isso já vem do PHP 7, né? A opção de ter o void. Bom, uma coisa que... Acho que foi, digamos assim, muito pedida no PHP e que é comum nas outras grandes linguagens, né? O C Sharp e o Java, eles têm que eu até coloquei entre parênteses aqui que é annotations, né? O PHP chamou de attributes em vez de annotations, mas é a mesma ideia. Aí você cria anotações ou atributos. Ela pode ser no nível de uma classe, ele pode ser no nível de uma constante, de uma variável, seja qual o escopo dela. Perdão. Seja uma função, seja o parâmetro de uma função, você pode colocar annotations, né? Ou attributes. O nome do PHP, lembrando, é attributes. Bom, tem alguns detalhes dos atributos aqui, que é... Ele tem que... Ele tem que ter um namespace, ou enfim, ter um atributo nele mesmo dizendo que ele é um PHP attribute. No início, ia se chamar PHP attribute, mas agora eles mudaram só para attribute. Então... Mas pelo menos na versão que eu compilei, ela ainda não estava com essa mudança. Mas basicamente, a mesma ideia de outras linguagens, se a gente conseguir fazer a versão demo, a gente vai descobrir se nessa release nova vai dar problema isso, se eles já mudaram. Mas basicamente, a ideia é a mesma de outras linguagens, né? É você passar atributos e, digamos, simplificar mais. Porque até hoje, por exemplo, os ORMs do PHP, tipo Doctrine e essas coisas, eles usam DocBlocks, né? Então... Para ter, digamos, o mesmo recurso de annotations. Bom. Também nós temos o Constructor Property Promotion, que é... Isso aqui é uma coisa bem legal, mas acho que para muita gente vai confundir. Mas eu acho que é só uma questão de tempo. Atualmente, no PHP, você tem que... Por exemplo, se você quiser, esses elementos... Não precisa ser público aqui, né? Eu só coloquei público porque peguei de um exemplo já pronto. Para você passar no método construtor ou injetar essas dependências aqui no construtor, você precisa, digamos, passar esses parâmetros, né? Tipo, só isso aqui. This, currency, and then... E, enfim, colocar a variável. Estou confundindo aqui já o inglês com português. Bom, agora, com a nova versão do PHP, ficou desse jeito. Se você passar dessa forma aqui, aí você pode perceber que tem aqui o... A modificação, né? Da variável. No caso aqui, continua public. Poderia ser private ou outro tipo. Ou protected. Então, se você colocar nesse formato aqui o construtor, você consegue ter o mesmo efeito do que isso aqui. Então, você não precisaria colocar this e o nome do seu atributo. Isso aqui eu achei bacana, mas é o que eu falei. Eu acho. Eu acho. Opinião minha que vai demorar um tempinho para a galera se acostumar. Bom. Próximo item é... O New Static Return Type. Antes, na versão 7.4, eles lançaram que você poderia dizer, né? Informar o retorno como self. Agora tem a opção do static. E aí, eu não vou entrar aqui na discussão, né? Da diferença entre o static e o self. Mas ela vai ter o mesmo efeito, né? Para quem entende como funciona cada retorno. Se você usar static ou self, você vai ver que há diferenças, né? Mas, basicamente, tem esse novo tipo de retorno, né? Bom, vamos lá. O tipo Mixed, que era uma coisa que não tinha antes, né? E, enfim, nos DocBlocks, a gente usava muito esse Type Mixed. E agora ele existe aqui. E eu coloquei aqui os exemplos, né? Que o Mixed não pode ser nulo. Porque... Desculpa. Esse tipo de retorno, né? Não pode ser declarado, porque dentro do Mixed já existe o no, né? Então, tipo, você não pode definir que ele pode ser nullable, né? Então, você não pode colocar esse question mark aqui, essa interrogação. Isso aqui também eu achei bacana, que a gente tem muito isso no código. Antigamente não era permitido, né? Agora você pode avaliar uma expressão e dar um throw exception, sem precisar de, sei lá, if, else's aqui, e depois dar um throw exception. Na própria expressão, tipo aqui um ternário meu, eu já estou... Se essa condição não for satisfeita, eu dou um throw em valid argument exception, né? Bom, e aí é legal só lembrar, né? A diferença entre statement e expression, né? Aqui a gente tem, no caso, uma expressão, né? Uma expression, né? E eu posso dar o throw dentro dessa expressão, né? Outra coisa bacana também é esse class. A gente já tinha o... Pelo nome da classe, a gente tinha esse... dois pontos, dois pontos class, e aí você poderia pegar o full name, o fkdn da classe, né? O nome inteiro com o namespace. E agora você também pode fazer a mesma coisa com objeto. Com objetos, né? Então, basicamente, cadê o nosso objeto? Ah, perdão. Esse slide está bagunçadinho. Mas, basicamente, qualquer objeto, dois pontos, dois pontos class, vai retornar o fkdn da classe. Esse aqui também eu achei do caramba, que é um... Não chega a ser um substituto, mas é uma forma mais curta de você definir um switch, que é o match expression. Então, existe um novo statement que, ao invés de ser switch case, você pode usar, que é o match. Então, basicamente, aquele item anterior, esse switch case, que aí você tem que fazer breaks, né? Para você parar o processo de execução ou de avaliação de um switch, né? Você pode agora usar, vai poder usar essa expressão, que é o match. E o legal dela também, eu acho que ela é mais segura, pelo menos é a ideia da galera, é que... Não sei se alguém já passou por esses problemas de avaliação do php, daqueles errinhos de avaliação do tipo um string vazia, e aí, tipo, você coloca um false na string, e ela vai retornar a true. No caso desse match, ele faz avaliação, que seria aquele... Igual a gente faz, tipo, igual, igual, igual. Que eu avalio o conteúdo, mas eu avalio o tipo da variável. Então, se os tipos são diferentes, então não dá match. Então, digamos, aquela expressão não vai ser avaliada. Então, eu achei bacana, porque resolve essa parada do switch, e ao mesmo tempo, ele... Ele também avalia... Ele avalia o tipo da variável e o valor, né? Basicamente é isso. Esse outro também eu achei legal. Atualmente, aqui está... Eu negritei aqui, né? Atualmente você... Se você, tipo... Igual a esse caso aqui, quando você quer multar, uma exception, né? Você não quer capturar ela, você não quer fazer nada, além de, sei lá, gravar no... Gravar uma mensagem genérica que entrou nesse... Nesse pedaço de código, né? Então, atualmente, você precisa definir ou declarar essa variável, exception, né? Ou qualquer nome que você der. Com essa nova... Não capturing catches, você vai poder fazer isso. Não tem mais a variável. Tipo, eu não quero pegar nada da exception, mas eu quero logar alguma coisa, eu quero fazer qualquer coisa depois da exception, mas... E também eu quero capturar essa exception, eu não quero que ele vaze, né? Para cima, né? Para o código de execução de cima. Você vai poder fazer com non capturing... No capturing catches. Bom, outra coisa bacaninha, para quem às vezes esquece, é a vírgula no finalzinho do parâmetro, né? No finalzinho do parâmetro. Se você coloca hoje, a sua ideia vai reclamar, se você, enfim, não tem ideia, usa o Vim lá, programador raíza, quando você mandar executar o código, que você vê que dá erro, porque ele está falando que tem um trailing comma no final do parâmetro, do parênteses, né? Da função. Então, para a nossa alegria, agora você vai poder ter essa vírgulazinha, e também, eu já coloquei aqui junto, você vai poder ter essa vírgulazinha na definição mesmo, na chamada, na instanciação de uma classe, ou até mesmo uma função, né? Isso aqui também serve para funções puras, né? Então, você vai poder ter essa vírgulazinha excedendo aí. Próximo. Bom, isso aqui é uma mudança simplesinha, simplesinha, que é você poder, de forma comutada, né? Você pode criar um objeto data de um immutable, né? Tipo, um data immutable, e o contrário também. Você pode criar um date, date time immutable, de uma data, de um date time, né? Antes, no PHP, você poderia criar, se não me engano, o create from immutable. Uma data, né? Que você pode modificar. Agora, você pode fazer o contrário. Então, bem simples, é bem pequenininho a mudança. Bom, agora, nós temos essa nova interface que chama stringable. Basicamente, essa stringable, essa interface, exige que a sua classe tenha um método toStream que retorne uma string. E aí, você pode ter isso também numa função, né? Na declaração de uma função. Eu fiz um teste, porque na documentação diz que se você passar uma string, tipo esse ABC aqui, ele vai entender que ele é um stringable mesmo, tipo, isso sendo um string, não uma instância de uma classe. Mas aqui, testando localmente, não funcionou. Então, no caso aqui do exemplo, eu modifiquei um pouquinho o exemplo que eu me baseei. Eu coloquei, tipo, o string. E aqui, acaba voltando para aquele, um dos itens que eu acabei mencionando, um dos primeiros, que é você poder definir mais de um tipo, um parâmetro como sendo de mais de um tipo. Isso aqui eu achei bem bacana, tipo, são funções, daqui para alguns outros slides, vocês vão ver que tem umas novas funções utilitárias para string. O PHP não tinha isso, né? Antigamente, você tinha que usar str e str, enfim, tem um monte de outras funções para você procurar se existe um conteúdo dentro de uma string, né? Agora, você tem o str, o string pause para ver a posição, né? Então, você tem agora o string contains. E aí, basicamente, você passa a string e o que você quer procurar. E ela retorna um boolean, né? Então, basicamente, esse método de basto vai funcionar da mesma forma que esse outro e, digamos, de uma forma mais curta. Esse também, eu me lembro de ver isso, acho que no Java, né? String starts with e string ends with, que é você verificar se isso o string começa ou finaliza com certo conteúdo, né? Mais uma vez, para facilitar a vida do desenvolvedor, porque tem, enfim, já existem funções que você poderia fazer, mas isso aqui é bem mais simples, né? Já tem a função direto sem ter aquelas validações, até para não ter problema com PHP, da tipagem do, do fato de PHP ser fracamente tipado. ainda. Beleza? String starts with. Ok. Uma outra coisa também que a gente, que é nova, é esse getDebugType, que, basicamente, se hoje você quiser pegar o tipo, tipo, se você recebe qualquer variável e você quer pegar o tipo, né? Se for um objeto, você tem que pegar a classe. Se for outro tipo, tipo primitivo, você tem o getType. Esse getDebugType, ele serve para qualquer tipo. Então é mais simples, né? Eu não preciso de um ternário para verificar se o que está vindo é um objeto ou é uma string, né? Bem mais simples. Basicamente, aqui, mudança nos métodos abstratos de traits. Então, é um improvement. Então, da forma que é hoje com PHP 7, é assim. com PHP 8, você pode implementar assim. Então, você tem uma trait e você implementa aquele método da trait, né? Desculpa, você tem um método abstrato na trait e você implementar esse método na sua classe concreta. Isso eu achei também muito bacana. Já está meio que a explicação aqui. Basicamente, no PHP hoje, se você tem algum algum tipo de erro de tipos, ele vai disparar um warning no 7, no 8, ele vai disparar uma exceção do tipo type error. E aí, ela vai te dar a mesma, enfim, a mesma string, a mesma informação, a diferença que você pode capturar esse erro, né? Então, existe esse novo type error. para a tristeza isso aqui eu não gostei muito porque a gente acaba usando, para a tristeza dos pobres programadores que adoram esconder os notices e warnings que o PHP lança, o operador arroba o at não funciona mais. então, se você não definiu uma variável, desculpa, se você não definiu uma variável, enfim, tem algum tipo de erro numa função e você colocar o arroba, não vai dar certo. Precedência de concatenação, vou ter que acelerar um pouquinho aqui. Antigamente, no PHP 7, essa função e eu tive esse problema em produção esses dias para trás, se você concatenar tipo, essa string com essa operação matemática, no PHP 7 ele vai te retornar um erro, vai dizer que você está tentando somar uma string que não tem um campo numérico com um campo numérico, com uma variável numérica. No PHP 8, a precedência foi dada às operações matemáticas, então, esse código não vai dar aí, basicamente. Bom, esse aqui vai ser uma lista de coisas que foram mudadas na engine de warnings, então, tipo, variável indefinida vai disparar uma exceção error em vez de um notice, em vez de popular o log com notices, mudou o tipo da mensagem no log do array, então, tipo, se você tiver um array que o index não existe, ele vai dar um warning em vez de notice, divisão por zero vai ter uma exceção, divisão por zero, o que mais? Bom, tem alguns outros itens, eu quero ver se eu chego no dit. Eu vou passar isso aqui para frente, porque são mudanças gerais de warnings e tem uma coisa legal que é o dit. bastante mudançazinhas. Esse weekmaps também eu vou passar ele para falar do just in time. O just in time, ele é um recurso no PHP que vai visar compilar o PHP em tempo de execução, compilar partes do código se a engine do PHP entender que aquela parte é compilável. Basicamente, eu vou passar bem rápido aqui como que funciona a compilação do PHP hoje, ou enfim, a interpretação. Você recebe o código, o PHP recebe o código, ele tokeniza, então transforma em vários tokens que o interpretador entende. Desses tokens, ele interpreta as sequências das expressões, que expressão vem primeiro e que expressão vem depois, ele compila isso transformando um negócio que chama opcode. Então, para quem conhece do PHP, já acho que desde os 5, 6, tem esses opcodes. Enfim, você fazer cache do opcode, o opcode basicamente, ele é o código que a engine do PHP, que é o Zend Engine, que você, quando você coloca PHP, menos V lá, você vê o Zend Engine. Ele aqui é o cara que executa e compila o PHP de fato para ele rodar e fazer o processamento na CPU. Bom, com o opcode, basicamente, o que acontece é que se existe um opcode, ele vai direto para a engine do PHP, o Zend Engine, ele não faz essa parte, então ganha um tempão. Com o JIT, o que ele vai fazer é o seguinte, se ele tem o opcode e ele, aí o PHP, enfim, o algoritmo lá que os desenvolvedores estão fazendo, se ele interpretar que aquela parte do código ela é compilável, o que o PHP vai fazer é mandar direto para a CPU. Quando você vê CPU, ele vai compilar para aquela máquina, para aquela arquitetura daquela máquina o código e ele vai já mandar o código compilado, então muito mais rápido. Aqui tem um exemplo, tem um exemplozinho aqui que eu fiz aqui localmente na minha máquina e basicamente vocês podem ver uma mudança, uma velocidade significativa. Bom, o que eu quero falar desse JIT é que se você procurar aí na internet a galera vai falar que ele não é tão legal para a web e aí eu fui tentar entender por que ele não é tão legal para a web é porque o JIT ele é focado em otimizar para CPU, para processamentos de CPU e hoje as aplicações web basicamente elas são fortes em I.O. Então você vai no banco de dados, você vai no web service, você vai no read sketch, você vai você conecta em vários serviços de rede ou enfim ou busca de arquivos essas coisas. Então ele não otimiza para CPU porque a parte que necessita de CPU então ele é bom para o que? Você pode ver que tem esse algoritmo aqui, Mendelbrot que é um algoritmo fractal e ele é muito bom por quê? Porque ele usa muita CPU ele usa processamento e não I.O. Então basicamente o JIT time aqui a discussão geral é que ele é otimizado para operações de CPU então se você tiver qualquer operação matemática que envolve ali muita CPU o pessoal fala muito de os algoritmos de enfim de reconhecimento de imagem essas paradas vão ter mais sucesso com esse JIT mas ele ainda é um work in progress então pode ser que muita coisa mude bom tem os links para quem quiser eu coloquei lá no GitHub essa palestra nesse primeiro link aqui você vai conseguir pegar também os slides já compartilhados os slides e aí eu coloquei um pouquinho dos sites que eu acessei para poder pegar mais informações questions já me falaram que o meu tempo estourou a linguagem PHP é mais usada para quais tipos de projetos olha o PHP ele nasceu como uma linguagem para web então sim qualquer projeto web eu diria né desde o início ele sempre foi otimizado para isso agora com esse JIT que talvez a gente possa ver o PHP sendo usado para inteligência artificial essas coisas ou enfim processamento de imagem mas basicamente é web o PHP focado em projetos web APIs enfim mais alguma questão valeu Vitalino Robson larga de ser bandido qualquer ponto e vírgula que tirar já é vantagem não colocou foi colocar uma vírgula mais rapaz agora você pode esquecer a vírgula e o que o PHP vai enfim vai executar seu código mais alguma questão bom galera acho deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa eu ia demonstrar mas acho que a gente já não tem mais tempo boa pergunta por que utilizar o PHP bom bom o PHP cara ele desde o início ele foi pensado em web o Rasmus Lerdorf que foi o cara que criou o PHP lá ele foi começou para resolver um probleminha dele lá que era fazer a web page dele que ele não queria fazer em CGI então assim eu diria que utilizar o PHP hoje para web tem tem um peso grande assim eu acho que bastante aplicações onde eu trabalho que tem zilhões de transações por dia né tem a gente tem utilizado o PHP vamos dizer assim os recursos que você precisa né de infraestrutura para ter o PHP rodando são infinitamente menores com o ganho que você tem não é perfeito mas assim uma coisa que que é bacana é que na versão 7 principalmente eles otimizaram muito a velocidade você pega a versão 3 para as desculpa 5 ou 6 para 7 foi um salto gigantesco assim né teve gente que já reportou um ganho de 50% de performance né eu sei que tem outras linguagens que também estão aí na na corrida né para para serem digamos destaque para web mas eu diria que a comunidade do PHP a quantidade de stack overflow que temos para de respostas assim para o PHP e essa questão do custo né eu acho que tudo entra um pouco na questão do custo também é eu acho que acaba fazendo com que ele seja que vale a pena utilizar ele entendeu mais alguma questão bom eu queria agradecer todo mundo chamei uma galera lá no no meu LinkedIn para para participar então o Paulo pediu para mandar um salve né salve aí Paulo salve aí galera da Solute brigadão por vocês terem por vocês terem vindo Cleober acho que está na Austrália né Cleober também foi maluca aí mudou de país também né então eu queria agradecer bastante a galera que eu que eu chamei enfim já está tarde aí no Brasil brigadão realmente I appreciate that que eu Obrigado.